Arma rede na baranda Solidão não me amola Quando eu faço um ponteado Acabou pra canzarola Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite E a natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samambaia Eu vou na biquinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comidinha Temperada com bom gosto Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chamo a lua pra candinha Ao som da modinha boa E misturo a cantoria Com os bichos da lagoa Por o tal cantar do ídolo Sapo, boi, marcar o compasso Afinados no bordão A viola nos meus braços Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedido Pois não perco a alvorada No cantar nos passarinhos Para me desejar bom dia Para acordar o meu sossego Para acordar o meu sossego Eu recebo a visita Não fui dele mas o levo Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui.